Hoje eu atento com o vento lá fora Batendo bem forte na minha janela Mas aqui dentro, dentro do meu peito Batia muito forte, uma saudade dela W.A. Play Produções Só fora o bem frio e o roso Fazia vibrar o meu portão Mas aqui dentro do meu coração Existe amor, existe solidão E o calor De um grande amor Paixão Amor, estou sozinha neste dia frio Preciso dar um jeito de te encontrar Estou com a saudade que nunca se viu Quero os seus beijos, quero namorar Amor, estou sozinha neste dia frio Preciso dar um jeito de te encontrar Estou com a saudade que nunca se viu Quero os seus beijos, quero namorar Lá fora o tempo frio e o roso Fazia vibrar o meu portão Mas aqui dentro do meu coração Mas aqui dentro do meu coração Amor, estou sozinha neste dia frio Amor, estou sozinha neste dia frio Preciso dar um jeito de te encontrar Estou com a saudade que nunca se viu Quero os seus beijos, quero namorar Amor, estou sozinha neste dia frio Amor, estou sozinha neste dia frio Preciso dar um jeito de te encontrar Estou com a saudade que nunca se viu Quero os seus beijos, quero namorar Amor, estou sozinha neste dia frio Amor, estou sozinha neste dia frio Amor, estou sozinha neste dia frio